Olá, hoje eu vim aqui para trazer para vocês uma dica de uma coisa que eu faço para enviar as minhas mercadorias pelo correio. Eu costumo colocar nas embalagens uma tag, e aí como que eu faço essa tag? Sabe os carimbos que a gente usa? Tem gente que não, mas aí eu já dou a dica para vocês, eu sempre uso, eu compro esses carimbos aqui, que tem feito com amor, produto artesanal, feito à mão, então eu compro, eu gosto de botar na caixa, eu gosto de deixar a coisa bem personalizada, bem fofa, para quando a pessoa vê, fala ai, um presente para mim, sabe aquela coisa? Então eu faço esses pequenos mimos, que é uma coisa assim que aquece o coraçãozinho da gente, então eu gosto. E aí o que eu faço? Eu peguei esses carimbos, e com os carimbos eu vou ensinar vocês a fazerem uma tag com um biscuit, é uma dica bem legalzinha que eu vou passar para vocês agora. Então, vem comigo? Então vamos lá? Pega aquelas massinhas que já estão quase ficando duras, que não dá mais para vocês estarem usando. Então a dica de hoje é, pega essa massinha, abre e essa massinha. ó, abri, certo? Peguem o carimbo que eu falei para vocês, que vocês têm em casa, eu tenho mais de um dedinho, ó, aqui, e carimba na massa. Aí saiu até uma sujeirinha aqui, peraí, peraí, deixa eu tirar. Ó, carimbei. Com um cortador redondo, vocês vão medir e vão cortar. Assim. Aí vocês vão pegar um cortador também, ó, no caso eu tô usando esse aqui, cortador pequeno redondinho, eu ponho um pouquinho de desmoldante na ponta dele e abro aqui no meinho, assim, ó. Tiro, ajeito, né, ó, e deixo secando. Ele vai ficar assim. Quer dizer, não é a mesma cor, tá, gente? Esse aqui eu já tinha pronto, já tava seco, tá bom? Aí o que vocês fazem depois? Depois que ele tá seco, vocês vão vir com um pincel velhinho, eu uso aqueles de capa amarela, por sinal tá bem velhinho. Peguei tintinha dourada e faço isso aqui, ó. Ele vai ressaltar o que tá escrito no carimbo, que eu vou mostrar pertinho pra vocês verem. Aí, tá vendo? Dou acabamento em volta, dou acabamento atrás. Vocês podem tá utilizando o prata, vocês podem tá utilizando... Aqui eu tô usando o dourado. É, tem várias cores metálicas no mercado. Fica super bonito. E assim, eu usei com massinha, que já tava meia durinha, pra aproveitar as tags. Aí, o que que eu faço, gente? Eu pego, eu tenho uma outra pronta aqui, ó. Essa aqui é outro carimbo, né? Mas é feito com amor. Eu passei o dourado, tá super sequinho. Quando eu vou embalar a minha mercadoria, tá aqui uma mercadoria pra vocês verem, eu ponho uma fitinha e deixo penduradinho aqui. Ai, gente, eu acho que fica tão fofo. Então, eu tô passando pra vocês essa dica, porque é o diferencial do nosso trabalho, é o que chama atenção, é o que as pessoas... Pelo menos é o meu retorno que eu tenho... Tá saindo o foco. Pelo menos é o retorno que eu tenho, que as pessoas me mandam... Ai, que fofo. Ai, quanto carinho. Ai, que capricho. Ai, que bonito. Ai, obrigada. E elas voltam a comprar com você, porque você é carinhosa com elas. Você transmite o carinho que você tem com elas, tá bom? Então, um beijo e até a próxima dica. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho